E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rei Leandro com mais um vídeo de Fortbyte. Hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar o Fortbyte 97. Encontrado em um local oculto na tela de carregamento 8. Galera, esse Fortbyte vai estar lá na cidade da sorte. Naquela casinha que tem um bolinho de arroz em cima. Aí é onde eu estou marcando no mapa pra vocês. Tchau. Ele vai estar em um quarto que tem umas coisas de ginástica. E é só pegar ele e coletar. É isso aí galera, espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.